Boa tarde pra você. O forte temporal que atingiu Manaus na última noite, o segundo em três dias, desta vez deixou a cidade no escuro e causou vários estragos em ruas e casas. Hoje, durante todo o dia, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalharam para atender aos chamados de moradores nas áreas mais atingidas. Com o vento forte e a tempestade, veio o apagão. Os semáforos foram desligados e o trânsito ficou caótico. Mais de dois milhões de pessoas ficaram às escuras em Manaus, Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo. Tem os freezes pra ligar, entendeu? Tem as coisas que estão se estragando, então estão precisando da luz. Segundo a Amazonas Energia, a rede elétrica foi danificada e o sistema de segurança foi ativado, o que provocou a queda de energia. A quarta-feira foi para avaliar os danos e recuperar os prejuízos causados pela tempestade. Neste bairro da Zona Leste, o vento chegou a arrancar completamente o telhado daquela casa. Nem estruturas de ferro suportaram a força dos ventos, que chegaram a 65 quilômetros por hora. Deu medo e deu, porque parecia assim que o mundo estava desabando tudo em cima de você. Então, na hora, você correr e não ficar dentro da casa. E foi como eu fiz. Este meteorologista explica que o fenômeno climático não é raro no fim do verão amazônico. O calor acumulado durante o dia sobe para a atmosfera, entra em contato com a umidade e a tempestade é formada. O aporte de umidade de Nordeste, trazido pelo escoamento médio, e o forte calor que essa umidade encontrou chegar sobre a cidade de Manaus. Esses dois fatores foram fundamentais para que ocorresse a formação dessa nuvem de tempestade. Muito provavelmente ela deva se repetir, porque essa condição favorável permanece pelo menos até o final da estação e início da próxima estação que ocorre em novembro. Tem que se preparar, tem que meter uma laje, assim que a gente melhorar as condições financeiras, dá um certo medo, um receio. Nós tivemos aí em torno de 72 ligações, 72 registros de ocorrência que aconteceram durante a noite. Nossas equipes passaram a noite inteira trabalhando, agora pela manhã nós montamos uma força-tarefa com mais 65 bombeiros, vamos permanecer durante todo o período enquanto houver ocorrências abertas e em andamento para serem atendidas. Por meio de nota, a Eletrobras Amazonas Energia informou que os desligamentos foram provocados por inúmeras ocorrências devido ao temporal, como queda de árvores, placas metálicas e outdoors sobre a rede de distribuição de energia elétrica, que provocaram vários curtos circuitos nas linhas de transmissão. Mas ainda de acordo com a concessionária, novos levantamentos estão sendo feitos para apurar definitivamente as causas desse apagão. E o blackout da noite passada também prejudicou outros serviços, como o de internet, telefonia móvel e também o abastecimento de água aqui na capital. Nesta quarta-feira, boa parte de Manaus ainda estava sem abastecimento. Tamir Scler. As zonas norte e leste foram as mais prejudicadas com a falta de água causada pelo blackout da noite desta terça-feira. Até agora, 80% da população já voltou até a água. Dr. Alexandre Bianchini, diretor-presidente da Manaus Ambiental. O que está sendo feito para resolver essa situação? Toda a produção já foi restabelecida. A energia já voltou às nossas unidades. Então, nós estamos com 100% dessa capacidade de produção já restabelecida. Estamos com todas as equipes em plantão de 24 horas nas ruas, tentando amenizar o problema da população. Mas, com certeza, aí nas próximas 24, 48 horas, a gente já vai estar com a cidade completamente normalizada. E quais são os primeiros bairros a serem beneficiados? Primeiro foram os bairros da zona oeste e zona sul e centro. E, na sequência, agora nós estamos atuando na zona norte e zona leste da cidade. Então, a expectativa é que logo comece a todo mundo ter água normal? É, vamos trabalhar com afinco 24 horas para que isso aconteça. Tá certo, muito obrigada. Tamir Scler para o Ban de Cidade. E ainda tem previsão de chuva em algumas cidades do estado. Confira os detalhes da previsão no mapa. O sol predomina entre nuvens nesta quinta-feira em Atalaia do Norte, mas ainda há previsão de chuva isolada. As temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Mesma previsão para uma Itá, que terá mínima de 23 e máxima de 36 graus. Na capital, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 25 e 34 graus nesta quinta-feira. Depois dos bancos, agora foi a vez dos Correios entrarem em greve. Esta manhã, os trabalhadores do Amazonas decidiram aderir à paralisação nacional. Com isso, os serviços de entrega devem ficar comprometidos aqui no estado. Entre as reivindicações da categoria nacional está a contratação de 30 mil trabalhadores. Destes, 200 seriam para o Amazonas. Os funcionários da capital reivindicam reajuste salarial de 43,7%, o fim da terceirização no setor de transporte e manutenção no plano de saúde. Até agora, de acordo com o Sindicato dos Correios no Amazonas, 50% dos trabalhadores já aderiram à greve que segue por tempo indeterminado. Hoje pela manhã, representantes da categoria participaram de reunião no Tribunal Superior do Trabalho, mas não houve acordo. Uma nova audiência está marcada para o dia 24 deste mês. No total, 23 estados já aderiram à greve dos Correios. Nós já estamos há mais de 44 dias negociando com a direção do Correio e até agora não chegamos a um acordo. A direção do Correio e o governo estão intransigentes na sua proposta de 5,2% para os trabalhadores, proposta essa que já foi rejeitada e nós estamos aqui reivindicando e dizendo para a população que nos desculpe nesse momento, mas nós só vamos sair do movimento quando nós tivermos as nossas reivindicações atendidas. No próximo bloco do Banho de Cidade, o homem é preso em Manaus, acusado de aliciar a própria enteada. E veja também, falta de respeito e descuido aumenta os casos de imprudência no trânsito aqui em Manaus.